Pode me pegar o... Vai ficar passando a gente, não sei o que dá, mas... Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui no palco Gutenberg para ver a nossa conversa e, enfim, discutir junto com a gente sobre a ideia dessa mesa, que é a mesa que chama Isso é Bizarro. O subtítulo da mesa é vários portais e sites mantém uma página sobre coisas bizarras que acontecem pelo mundo pesquisas científicas absurdas e etc e ainda é sempre uma das páginas mais acessadas dos portais Por que as pessoas se interessam tanto pelo que é bizarro? Como a gente diz esse termo do que é diferente para caracterizar o que é fora do comum Então a gente está aqui, vou me apresentar Eu sou a Juliana Yocomizo Eu sou psicóloga, acho que um pouco fora aqui do meu contexto Acho que eu estou um pouco nesse sentido Eu sou psicóloga do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas Talvez por isso ter me chamado, né? Tem um quê de bizarro na coisa da loucura na coisa da psiquiatria E as meninas aqui que estão comigo são repórteres Eu tenho a Carol Castro Que é autora do blog Ciência Maluca E ela escreve para a Superinteressante E tem a Luciana Que ela escreve para a Galileu Enfim, elas vão poder trazer aí um material para a gente pensar junto Digo que quando eu recebi o convite Já fui pensando na resposta Por que a gente se interessa pelo que é bizarro E acho que é uma resposta que não tem uma conclusão Mas que a gente pode pensar em construir ela aqui Acho que essa que é a ideia Então, enfim Queria ver aqui, começar com a Luciana Queria saber um pouco, assim Conta um pouco para a gente o que você acha Como que você Eu sei que você escreve algumas notícias Que de certo modo se encaixam aí nesse conceito de bizarro Mas o que você acha disso, assim, Lu? Então, boa tarde, Campus Party Primeiramente Primeiramente é o seguinte A internet já é um meio que é mais propício ao bizarro Porque ela é feita de estímulo Tem muita informação E o que você vai procurar quando você está navegando É a foto mais chamativa É o vídeo que está sendo mais acessado É a imagem mais forte É a manchete mais absurda Porque ela mexe com Ela mexe com aquilo que é mais primitivo nosso É o nosso sentido de preservação De proteção Então, ela chama a atenção naturalmente por estar na internet E quanto mais De certa forma próximo você é dessa notícia bizarra Digo de certa forma porque aqui vocês podem ver no nosso blog Power Ranger quebra recorde enquanto pula de paraquedas Todo mundo conhece o Power Ranger Se vocês descerem um pouquinho, gente, vocês podem descer um pouquinho pra mim? Vocês vão ver que é aquele Power Ranger da primeira geração O Tommy Eu era apaixonada pelo Tommy, não sei vocês Mas é um pouquinho mais pra baixo Isso, tá aí o próprio Era ele mesmo É ele, então É aquela coisa da proximidade Mas mesmo assim você sente uma curiosidade Uma proximidade com o bizarro Mas mesmo assim É aquela sensação de incredulidade Justamente por você conhecer aquilo Não sei se vocês querem complementar Gente, se vocês quiserem também Tem o vídeo Você pode colocar o vídeo Tá mais abaixo Esse aqui é o Tommy Quebrando o recorde de maior número de placas Quebradas enquanto pula de paraquedas Então só essa manchete Já é um chamariz Assim, impressionante Então só essa manchete Se você já dá pra ter uma ideia Pode parar Então essa matéria Ela tem um título Que já te identifica com o assunto Uma foto chamativa Que já é a do Tommy lá Antigão Que todo mundo assistiu Quando era criança E mais o vídeo dele Fazendo essa coisa absurda Então ele tem elementos assim Pô, muito propício pra internet É, uma coisa que eu sempre penso Assim, é o quanto que A manchete É importante pra chamar atenção Principalmente numa Notícia dita bizarra Assim, né Os títulos geralmente Tem uma coisa de um Humor, né Eu acho que ele tem que ser Muito pegar Exatamente ali onde Onde vai chamar e despertar Mesmo essa curiosidade Das pessoas, né Isso, é bem verdade Se vocês passarem ali Pra próxima matéria Que eu separei Vocês vão ver o título dela É simplesmente O vídeo mais nojento Que você vai ver hoje Tipo, autoexplicativo Você vai clicar ali Você não vai ver nada Tão absurdo O dia todo Que você vai passar na internet É óbvio que você vai clicar É, eu sei que vocês estão curiosos E tal Então eu vou passar o vídeo Gente, desculpa Eu sei que é depois do almoço Mas, né Tamo aqui pra isso Essa história É um cara Que ele matou uma aranha Com spray E filmou O que que acontece Ó O que que surgiu do bicho Fica pior É, parou ali, gente Mas a gente foi investigar Lógico, pra dar informação Junto com o vídeo bizarro Sempre tem que ter esse lado, né Afinal, a gente é um veículo jornalístico Não é só um canal de vídeo nojento Ele é um parasita Que se instala dentro do corpo De insetos, aranhas Então como se fosse uma lombriga da aranha ali Que saiu depois que viu Que não tava mais dando certo A hospedeira dela Então, aí já Só o título já trouxe muita atenção Imagina, a gente faz propaganda dessas matérias Pelo Twitter A chamada no Twitter foi O vídeo mais bizarro que você vai ver hoje Então É através deles É muito importante o título E nesse caso Foi um título que nem Não dizia muito do que que era Né Acho que pegou pelo nojento Quer dizer Poderia ser alguma outra coisa nojenta Não tava dizendo exatamente o que ia ser E justamente por isso Enfim Foi um dos mais vistos Isso, exatamente Até pela curiosidade Né Às vezes o fato de você não dizer no título Exatamente Ai, parasita sai de aranha morta Você coloca lá O vídeo mais nojento Que você vai ver hoje Traz umas pessoas interessadas Eu acho que só fazendo Um adendo ali no comentário da Luciana Dessa questão da internet Eu acho que Chama tanta atenção Assim também dentro da internet Porque você tá ali Às vezes você quer Um minuto pra se desligar Do que você tá fazendo E o que mais vai te atrair É uma notícia bizarra Como perder um minuto Vendo um vídeo desse Ou lendo uma notícia Que você olha Você simplesmente não acredita Que aquilo tá ali Sabe Você fala Não, realmente Alguém pesquisou isso daqui E aí Essa questão do título É a diferença entre Se fosse ser divulgado Fora do blog Da Luciana Se fosse Não sei De repente Um outro veículo Fora do meu blog também É muito diferente O formato do título Você tenta chamar o leitor Você tenta fazer com que ele Se identifique Aquela notícia Eu não sei se vou te interromper ali Mas é só pra Não, pode ser até com o exemplo dela mesmo Que é chamando o leitor Dentro do título Que você vai ver hoje Foi exatamente o que ela falou A gente tenta também Eu tenho um exemplo Que é Eu nem coloquei aí Mas é um post que a gente fez Que era uma Era uma Era uma Uma pesquisa sobre Sobre relacionamento E dizia que Quando você começava a namorar Você perdia dois bons amigos Se você for colocar isso Num texto quadrado É um Você pega por um outro foco Mas dentro do bizarro Você quer fazer com que a pessoa Se identifique com aquela notícia E eu acho que é isso que atrai tantos leitores Você acha que tem algumas Algumas notícias Que dá pra ter um outro jeito de contar Que não Não seriam bizarras Se fosse de um outro jeito Que fosse um outro foco Um outro jeito de tudo Dá, dá Deixa eu tentar pensar num exemplo É Deixa eu ver Ah, por exemplo A gente tem um que é Que foi um dos Um dos post que mais Lombaram no ano passado Que é Arrumar a cama faz mal à saúde Que a gente teve mais de 87 mil visualizações E tal Alguém viu esse Essa postagem? E aí você podia contar isso De uma outra forma Contar que Que a questão dos ácaros Na cama e tal Que prejudicam Que pode te trazer Algum malefício Alguma doença Mas não A gente puxa pelo lado divertido Que olha só Você tem Você odeia Arrumar a cama Não, tudo bem É normal Mas olha só É bom isso Tem um lado positivo nisso Você vai ficar menos doente E tal Essa questão mesmo De identificação Eu acho que isso é o que mais pega Na notícia bizarra Pelo menos dentro do blog Do Ciência Maluca Quando a gente fala Sobre relacionamento Ou quando a gente fala De um De algum Defeito Que você tem Ou de algum vício E a gente joga aquilo A gente te dá uma desculpa Para aquilo Aí as pessoas gostam Elas compartilham Elas brincam Com Com quem tem aquele problema Entre aspas Ou aquela característica Eu acho que é isso Que atrai bastante E como que é assim Uma curiosidade Como que é Que surge para vocês O interesse De ir atrás Daquele assunto É uma coisa Que vem de vocês Ou é uma demanda Enfim De fora Como que é Como que vocês vão atrás Desses temas Na verdade sim Eu Me passaram o blog No começo do ano passado Eu estou um ano Então eu já tinha a ideia Formada do blog Mas pelo que eu fiz Na Super Antes de Antes de começar A escrever o blog Você se depara Com cada pesquisa Inacreditável De você parar E realmente pensar Por que o cara escreveu Por que o cara pesquisou aquilo Qual que era O objetivo dele com aquilo E eu acho que isso Começou Eu não sei direito Como começou o blog Eu sei que começou Com uma sessão na revista E os leitores até hoje Pedem para que essa sessão Seja aumentada Então provavelmente Eles viram essa demanda E eles transformaram No blog Que era a saída Mais viável E bom Daí a gente encontra Em site gringo As pautas Tem de monte Isso A Carol Com o blog dela Ela ainda tem essa questão Mais da ciência Da pesquisa A gente com o Buzz Que é onde sai 90% das nossas matérias bizarras É um blog Sobre tendências na internet Então é o que a galera Está compartilhando Naquele momento O que é O que está todo mundo Comentando no Facebook E daí você já vê O interesse humano Pela coisa bizarra O que justifica A gente comentar Sobre isso na Galileu também Que é uma coisa Que está todo mundo Comentando Às vezes você ainda não viu Vai achar no nosso blog Mas é justamente Esse fenômeno Do interesse Pelo inusitado E é daí também Que eu acho Muitas das pautas Sabe Tipo não é É também blog gringo E tal Mas a gente deu O Nis Senhor Fale Aquela família Do Para Nossa Alegria Isso tudo a gente conseguiu Através das nossas redes sociais É leitor que indica Para a gente É a gente que tem Muito amigo Que está ligado no YouTube E passa Tipo Ó Lu Achei um troço doido Para o seu blog Então é Toda essa Essa geração De pauta Por assim dizer Já mostra Como o humano Se interessa Pelo bizarro E o que você acha Que assim Pelos comentários Das pessoas Da postagem Assim Vocês conseguem Meio que guiar Um pouco Quais que foram Enfim O que que pegou Condiz um pouco Com a impressão Que vocês tinham Antes de colocar Aquela notícia Como que é Então Na verdade Se você for analisar Os comentários Você percebe Que assim Não é um tipo De pessoa Que se interessa Por aquilo Sabe São pessoas Que já tem Uma noção Do que vão achar Antes de clicar No vídeo Mas que clicam Mesmo assim E depois deixam A opinião Delas Você pode Colocar ali No link Do quem Da vida real E descer Até a parte Dos comentários Para mim Por favor Aqui ó Tem um cara Um cara que ficou Com dó Essa é uma matéria Sobre um menino Que queria muito Se parecer Com o Ken Da Barbie E foi fazendo Modificações cirúrgicas No rosto dele Colocando botox E tal Até Atingir o resultado Ideal Então aqui ó Eu só abri a matéria Pensando que ele ia ficar Parecendo com o Ken Do Street Fighter Tipo É um Tem ali em cima Você passa ali a foto Para a gente Por favor Eu vi essa daí Aqui ó Esse é ele Atualmente Daí antes Ali tem o antes E o depois Do Ken E daí Enfim Nos comentários Tem assim Os mais heterogêneos Possíveis Sabe Ó Eu tenho 87 anos E sou uma rainha Perto desse rapaz Perto do cara Que estava comentando Que achava que era o Ken Do Street Fighter Sabe Então Todo mundo Se interessa Por esse tipo de coisa Todo mundo Essa questão dos comentários É legal de acompanhar Porque a gente percebe O que que os nossos leitores Estão achando E Tem um post nosso também Que nem fui eu que escrevi Foi antes de eu entrar Que era Sobre a piada mais engraçada do mundo Que foi eleita pelos cientistas E aí a galera Eu acho que tem mais de um ano Assim Que eles postaram E até hoje A galera está lá Postando piada Em cima do Da piada Que eles acham Ou ruim Ou sensacional Sabe É muito legal Essa interação E aí É a partir disso Também que a gente Vai se pautando um pouco Vendo o que que eles O que que eles gostam O que que está Causando interesse É muito legal Também colocar Tema polêmico Você coloca Sobre Feminismo Aí tem uma galera Você vê pelo facebook E pelo blog Muita gente comentando E discutindo aquele assunto E xingando a autora É uma É uma interação legal Isso Da Barbie Da vida real Se encontraram E daí Quem deu um fora Na Barbie Diz que ela era muito falsa Uma coisa assim Enfim A gente vai Vai sentindo A reação do pessoal E aí Esse foi depois Do da Barbie Esse foi depois Do da Barbie Na verdade assim Tem umas três Barbies Da vida real Tem umas russas Umas ucranianas E tem a mais famosa No nosso blog Que assim Tem mais de um ano O post E a galera ainda comenta Que é uma menina De 16 anos Que é super famosa Na internet Da Cota O nome dela E ela tem uma comunidade Gigantesca De fãs Isso também ajuda Tipo No caso do Para Nossa Alegria Os meninos Do Para Nossa Alegria Formaram Todo um domínio De fãs E é que Eles vão alimentando Vão Vão pedindo Para a galera ver Vão passando Para suas próprias Comunidades Isso também ajuda É Eu estou pensando Que no meu face Tenho várias Barbies Like Assim Enfim Vergonha alheia Mas eu estou pensando De novo no título Por isso que eu perguntei Se o da Barbie Era antes Porque Imagino que Seja um bom gancho Colocar como Quem da vida real Já que foi Um post Sobre a Barbie Que já chamou Muita atenção Quer dizer Acho que isso Já automaticamente Para quem está lendo Já relaciona Uma coisa com a outra Quem já viu Anterior Acaba se lembrando Sim A própria comunidade Da Galileu Já comentou Ali no Facebook Que vocês postaram Mas vocês postaram a Barbie Agora é o Ken Até porque o Ken Não é tão famoso Quanto a Barbie Colocar o Ken Na vida real Ali no título Não atrai tanto A não ser que tenha Esse contexto Anterior Eu até separei Eu peguei alguns Do tipo Mulher viaja Fantasiada de panda Na China Americana Tem vício bizarro De comer bolas De pelo De gato Mulher ataca Vizinho Com pote de azeitonas Nos Estados Unidos Esse achei ótimo Homem diz Não fui eu Ao ser socorrido E policial descobre crimes Porque o cara O policial Ele estava tendo Uma convulsão O policial foi lá ajudar Só que ele começou A dizer Não fui eu E o policial Encontrou drogas No carro dele Então assim Muitas Não todas Mas acho que tem Uma tendência De estar relacionada A algum comportamento humano Enfim Estou pensando aqui Um pouco a minha área Muitas vezes A gente Acaba Dando esse conteúdo Bizarro Por conta dos nossos Comportamentos Mesmo E talvez isso Não sei Penso eu Que cause mesmo Uma identificação É aquilo que eu estava falando Mesmo De você Você vê a notícia Sobre a cama Por exemplo Que faz mal E aí você se identificou Com aquilo Então você vai ver O que você vai usar Como pretexto Ou como Porque o nosso Ainda Ele não é Não É mais isso Isso é uma pegada Mesmo Com base científica Sabe Então A gente precisa Que alguém Tenha estudado Aquilo lá Com todo o rigor Científico E escrito O artigo E aí quando Quando é isso Tipo Dessa identificação Por exemplo A gente teve Um post Que era Dez dicas Científicas Para fazer alguém Se apaixonar por você Relacionamento Com base Com base Em um conhecimento Científico Aí foi Sabe Bombou Foi o post Que mais Mais teve acesso No ano passado Então eu acho Que rola muito mesmo Isso da identificação É muito forte A gente vê Com a questão Dos vícios Que o pessoal Adora Ler sobre Álcool Sobre café E sobre chocolate Quando a gente Misturou chocolate Com barata Bombou Porque aí era A notícia era Chocolate Contém pedaços De barata Aí É sério isso? É verdade Eu não vi Não é Dizem que Que é permitido Uma quantidade X Que agora eu não lembro Quanto é De barata No chocolate Mas dizem também Que em outras comidas Na verdade É aceitável É tolerável Então numa barra De chocolate Você vai comer Uns pedaços de barata E foi um pouco Depois da Páscoa Foi logo Foi logo em seguida Então tinha todo Aquele pretê Aquele contexto E tal Aí a galera curtiu Esse aqui Ó Quer ver? Quantos pedaços Esse não fui eu Que escrevi também Aqui ó Oito pedaços De barata Numa barra De chocolate comum Aí a gente Come barata Que horror E essa foto Ficou ótima Pois é Porque tem ainda A cor Além de tudo É então Ela é bem nojenta Aí o pessoal Gostou desse post E vocês que montam Todo o processo O título O texto A foto Sempre Eu trabalho Da minha casa O nosso O processo É eu encontro A pauta Aí eu posto Coloco a foto E aí depois Passa pelo editor Que é o Otávio Aí ele vê Se tem algum problema Dá uma mexida Se for preciso E aí ele divulga Nas redes sociais Aliás Acho que é o maior Acho que na Da Galileu também Rede social É o que puxa É isso A gente tem Uma comunidade gigante No nosso Facebook E eles assim São apaixonados Por esses temas Eles já estão lá Para isso Então você vê ali Nos comentários Do Facebook Que são pessoas Assim Nem é só Ai que legal Ai que nojento São pessoas Postando nome Uma das outras Tipo Fulaninha meu amigo Veja isso aqui também Então eles vão puxando Cada vez mais pessoas Para a gente O Facebook O Twitter Eles são muito importantes Muito importantes mesmo Eu acho que tem Isso daí também Que eles Como você joga ali Dentro da rede social Aí você vê Uma pesquisa Que você vai poder Brincar com um amigo seu Sabe Você vai poder jogar Aquela notícia Falar Ah fulano de tal Olha só Te encontrei nisso aqui Não sei o que E aí isso começa A viralizar a notícia Teve uma mudança Então acho que Na relação De quem está lendo Até com vocês Enfim No sentido de compartilhar A partir desse aumento Do uso nas redes Assim Sim sim Eles compartilham Muito mais Eu acho que agora Por comentários Mesmo do que Por share Ali no Facebook De passar Porque a gente Acompanha muito isso Vai vendo lá Chama o nome Aí a pessoa responde Aí o outro post É isso também Aí conta um caso Do amigo Sabe É legal É bem legal É Às vezes até As polêmicas Ficam concentradas Ali no Facebook E no Twitter Você vai ver Os comentários Que a sua matéria Está recebendo É um respondendo Outro Sabe De repente Não tem mais nada A ver com a sua matéria Já está ali Uma discussão pessoal Ah por que isso Por que sua mãe Aquilo Então é uma interação Gigantesca Dentro dessas comunidades Os comentários São bons Também Para a gente Perceber Até que ponto A gente está exagerando Sabe Se de repente A gente manda Muita notícia Bizarra Aí a galera Começa a reclamar Eu não Eu não lido direto Com isso Quem fica de olho É o pessoal Que está lá dentro Da redação Eles disseram Eles contaram Que estava tendo Muito Eles estavam mandando Muito nas redes sociais Conteúdo Do Ciência Maluca Aí a galera Começa A dar uma reclamada Sabe Porque tem Eu acho que tem um limite Acho que tanto para Galileu Quanto para Super Você não pode exagerar demais Do conteúdo bizarro Sabe Porque as duas revistas Tem uma Uma pegada um pouco mais séria E tal Então você tem que manter Um limite Por mais que eu coloque um post Quase todo dia Você não pode ficar enchendo a galera Querendo que eles vejam aquilo Sem ter escolha Não Isso é verdade A gente tem que manter sempre O pezinho no chão Ali e pensar Não Isso daí está científico Não está científico Tem que ter um estudo por trás Tem que ser No caso do buzz Até tem que ser um fenômeno Da internet Que seja relevante Para a gente postar A gente não vai postar lá O vídeo nojentinho da aranha Só para postar o vídeo da aranha É porque tem uma coisa por trás Todo um movimento Que está justificando aquilo E teve até A gente está tentando fazer Todo dia Agora É uma Uma chuva de links Comentados com gifs Porque enfim Gif é só nova Nova não Porque é bem velha Mas é uma febre na internet Agora Está todo mundo usando Para expressar Sentimentos Reações E A gente está tentando Comentar links Que a gente acha interessantes Nem sempre É coisa nossa É coisa que a gente Procura Acha na internet Mas não deu tempo De fazer um post Sobre aquilo na Galileu A gente vai lá E comenta com o gif Aí o que acontece A galera Entra no nosso facebook Nossa Eu esperava mais da Galileu Do que bichinhos bonitinhos E gifs Então a gente sempre Tem que ter Esse balanço Essa média É verdade Eu também já coloquei um post E aí nos comentários Dentro do blog Estava a galera questionando Mas o que é isso A super virou a capricho Então você tem que dar Uma analisada E ver que aquilo Realmente não Deu tão certo Então tem Rolam umas críticas Assim Ah sim Elogio Costuma vir por e-mail Mas é quando a crítica Vai ali Por que será? Olha Eu acho que a internet É um meio Muito mais propício A crítica Que você faz No calor do momento Do que o elogio Porque você está escondido Impulso E vocês acham que assim Você estava falando Carol Enfim De não colocar tantas notícias Bizarras De uma vez Vocês acham Que tem assim Um limite É fácil estabelecer Esse limite Entre o bizarro E o que Por exemplo Poderia não ser bizarro Você acha que tem algum momento Que é meio tênue Essa diferença? Então Essa questão é mais Na divulgação mesmo Porque eu coloco Quatro posts Por semana Geralmente E aí Essa quantidade É ok As pessoas não reclamam O que eles reclamam É se você Nas redes sociais Está vindo muito Conteúdo De ciência maluca E aí você está ali E você segue É super interessante Porque você quer ler Algumas Você quer ler Aquela coisa mais séria Também Aí de repente Você está lá E só vem Ah homens Com cara de mal São mais bonzinhos Ai Não sei Dez dicas científicas Para você Conquistar alguém Sabe Então tem Tem um momento Que as pessoas Se cansam Eu acho que Eu não sei Quantos 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 Postos que eles Divulgam por dia Mas Não é na sequência Que a super tem Uma meta De um post por hora E aí Mas aí eles Não colocam em seguida Dois Três Quatro ciências malucas Sabe Tem que dar um tempo Para a galera É Tem que rolar Todo esse planejamento Prévio Às vezes nem só Com o bizarro Mas A gente acabou De dar uma notícia De tecnologia Super rude Sabe A gente vai colocar Uma próxima Não Vamos fazer uma média Vamos colocar uma coisa Mais Redes sociais Internet Uma coisa mais útil Para o pessoal Que não é tanto da área Daí de repente A gente intercala Com o bizarro Tem que rolar essa média Durante o dia Na própria É que a Carol Tem um esquema diferente Que trabalha de casa Mas na redação A gente já tem Essa noção A gente já deu Muita coisa do facebook Hoje Vamos dar uma balançada Vamos puxar Outras pautas É meio que Na hora A gente vai sentindo Como que está A internet Naquele momento A comunidade da Galileu Você fica na edição Então dá para ir conversando É A equipe toda Do site da Galileu Fica ali na redação A gente fica Num bolinho E a gente vai trocando Ideia na hora É uma coisa muito ágil Até por conta do buzz Que é esse nosso blog Que é de tendência Na internet Estourou um trending topic No twitter A gente tem que descobrir O que é Onde surgiu O porquê Para onde vai Então é toda Toda uma dinâmica Muito ágil É Como que é assim Carol Uma coisa meio de curios Assim Mas Trabalhar em casa Acho que é um pouco diferente Mas ao mesmo tempo Você está sempre conectada também Fico pensando que a velocidade Enfim Você está ali também De certo modo Interagindo com as pessoas Com o pessoal da super É Não Eu estou Eu sempre troco Troco ideia com o Otávio Que é meu editor direto Aí às vezes Eu acho uma pauta Eu não sei se ela é tão boa Esse é o problema De estar em casa Você na redação Você vê uma notícia Aí você vira para a pessoa do lado Ah, olha essa notícia O que você acha De casa você é um pouco diferente Então o que eu faço É mandar e-mail para o Otávio Ou chamar ele ali no Google Talk E ver o que ele acha Daquela notícia E aí a gente troca ideia Sobre o título Ou se uma pauta é melhor que a outra Mas assim É um pouco mais distante mesmo A relação Acho que a Luciana vive muito mais Essa relação com a redação É Esse negócio Da gente trocar ideia Até Você também deve fazer Escutar É importante naquela outra questão De você encontrar o equilíbrio Na hora de postar o bizarro Sabe Às vezes a gente Acha uma notícia bizarra Mas De repente Ela pode ser ofensiva E você não percebe aquilo Então você passa lá Para o teu colega E aí O que você acha dessa Será que é muito Para a gente Será que é ok Será que vai ter eleitor xingando Será que eles vão gostar Então essa impressão do pessoal Também é muito importante Não é só a gente Às vezes parece que é o jornalista Lá que tem o feeling sozinho Não é Tem todo um processo por trás Você discute aquilo Você pensa no melhor título No melhor jeito de abordar Aquele assunto Então tem todo um trabalho Muito importante por trás A gente tenta fugir Do um pouco desse Porque essas pesquisas bizarras Elas tem um pezinho ali No sensacionalismo Sabe Então você tem que tomar Muito cuidado com isso Ou de partir Ou de ser um pouco preconceituosa Assim Eu já vi pesquisa Que era sobre Não sei Que era obesidade Era contagiosa Por exemplo Sabe Aí você coloca isso E aí Você gera um preconceito Sabe Ah não vou ter amigos gordinhos Então Sabe Porque eu quero ficar em forma É uma coisa complicada Você tem que dar uma filtrada Naquilo tudo Ou a gente também já teve Que aí eu mandei O link pra tal Eu falei Ah é exagero isso aqui né Que era Que era uma notícia Só sobre Tamanho do pênis e tal Daí ele falou assim Ah vamos juntar Umas três notícias Sobre sexo Aí a gente põe Mas não vamos deixar só essa Que talvez fosse um pouco demais Assim sabe Teve alguma vez assim Que Ou vocês Ou vocês conhecem alguém Enfim Que colocou algo Que teve muito mais Repercussões negativas Do que positivas Assim É que depende Na verdade Às vezes você coloca Algum post sobre religião Por exemplo Aí começa uma troca de ideias O cara que é católico Fervoroso É Os temas mais polêmicos mesmo É Entendeu Quando é polêmico Aí fica muito Ali É uma discussão E você não sabe O que a galera está achando mesmo É uma troca de ideias Pelo que eu vejo Parece que quando Você posta uma notícia Se umas duas pessoas criticam Aí acho que vem todo mundo atrás Assim sabe Ela podia até passar Ali Sem ninguém nem perceber Mas se alguém criticou Aí a galera vai atrás Assim Essas notícias mais Que tem a ver com a religião Elas sempre geram polêmica Sempre vai rolar uma discussão No Facebook E até eu acho que Pelo algoritmo do Facebook Pelo jeito com que as coisas São encadeadas por lá É Eles aparecem mais Na timeline dos outros E o Facebook tem um jeito De monitorar seus interesses Então se você é um cara Que comenta muito Sobre religião Ou se você é ateu Ou você de repente É um religioso Super fervoroso ali Ele vai mostrar Na sua timeline aquilo E se já está rolando Uma discussão sobre isso Que tem alguém Falando um absurdo De acordo com o seu ponto de vista Você vai lá E você vai Falar a sua opinião E aquilo vai gerando Uma bola de neve Recentemente A gente fez um post Sobre Um ativista gringo Um menino de 19 anos Que está na Lusiana Lutando contra O ensino de Do criacionismo Na aula de ciências Na rede pública Então tipo Se você for pensar É um Estado laico Ele não pode ensinar Criacionismo na rede pública Mas daí já teve Uma galera Criacionismo Já teve uma galera Falando Ah é porque Darwin Isso Darwin aquilo E daí já vem o pessoal Criticando Gente mais religiosa Então aquilo vai gerando Realmente uma bola de neve Assim É Eu acho que Quando você falou isso Eu penso que tem a ver Com essa coisa do limite Do quanto que as pessoas Nós Podemos suportar Receber notícias bizarras Notícias Enfim Que a gente está chamando de bizarro Mas que Eu penso que no fundo Elas tem muito Uma curiosidade Aquela coisa de Que eu penso assim Como fazer cócegas no cérebro É aquela coisa que é irresistível Ali Que dá um prazer E que você está ali Eu acho que isso Ilustra um pouco Para mim A curiosidade Essa coisa que a gente vai buscar E que a gente Que chama a nossa atenção Que a gente vai ver E eu acho que Quando tocam Nesses temas mais Polêmicos De religião Ou de origem Mesmo Nossa Essa coisa Das teorias De onde a gente Veio Coisa assim Me parece que Aí é o limite Da curiosidade Acho que parece que Aí chega num ponto Que para A gente Já não tolera mais Tanto Quando é diferente De mais Do que a gente Pensa Isso Daí volta Para aquela discussão Que a gente Estava tendo no começo Do que é comum A você Nem no blog Da Carol É aquele negócio Do interesse Pelo seu próprio Comportamento Justificar algum vício Falar com teu amigo Que tem aquela mesma coisa Ou então A questão da cócega No cérebro Sabe O vídeo da aranha Ali Que é horrível É medonho Mas você não pode Resistir Você vai lá E tem que clicar Então é bem isso Tem um limite Lógico Quando acontecem Essas discussões Você percebe Que as pessoas Passam a nem clicar Na tua notícia mais Sabe Elas já Já estão ali Fechadas Na opinião delas Já realmente Não tem mais Esse interesse No que o outro Está dizendo Mas quando a gente Tem essa outra abordagem Essa coisa Do mais aberto De olha como você Se identifica com isso Também Venha ver como você Também Pensa como a gente Aí já é outra história Aí o pessoal Faz parte da comunidade Mesmo Vai lá Clica Interage É uma coisa Bem mais gostosa Carol Enfim Eu também trabalho Com pesquisa Na minha área E aí Você falou Que você faz Enfim Que o senhor É mais voltado Para as pesquisas Você tem revistas Que você vai atrás Além dos sites Você fica de olho Nesses sites Dessas revistas Científicas Tem alguns Tem alguns Eu vejo O PopSci Eu vejo O New Scientist E vejo E vejo alguns Praticamente É tudo gringo Eu mesmo Eu mesmo Porque aí você vê lá A notícia E vai atrás Do estudo E dá uma olhada Vê no New York Times No Guardian Aí você dá Uma pesquisada Ali na parte De ciência deles Ou de saúde De comportamento E aí você acaba Encontrando essas pesquisas É esse o processo Ah e tem também Alguns sites De fora também Alguns que Já foram Já tem a versão brasileira Tipo o Jezebel O Guizmodo também E esses são os que a gente Onde eu procuro Onde eu procuro pauta Então já tem os caminhos Tem o Gawker também Você deve procurar lá também É então Você falou também Onde a gente acha A grande parte Das nossas pautas De revista A gente costuma Acompanhar bastante A Wired É Fast Company Não sei Eu tenho a impressão Que a Galileu Tem esse lado mais tech Do que a Super Então acompanhar mais Essas inovações tecnológicas Movimentos de internet A Super é muito conhecimento É curiosidade Aquela coisa assim Nossa E a Galileu Tem mais essa questão Da novidade Então a gente tem Essa diferença Mas nos sites Na hora ali De buscar pauta Para o online Normalmente são Esses mesmos sites Gizmodo Jezebel Também Telegraph Daily Mail Daily Watch Ixi Tem uma lista toda A gente chega de manhã Faz uma ronda gigantesca Em todo o nosso reader Aí seleciona as mais bacanas Aqui tem a foto mais legal Aí vê se a gente pode usar a foto Que também é uma questão Muito importante Às vezes uma notícia Bizarra dessas Não vale se você não tem a imagem A imagem é o forte O que vai fazer a pessoa clicar Se não tem vídeo Aí então É uma questão De você ver Se O Quantidade de interesse Que aquilo vai gerar Você tem que pesar Várias coisas Na hora que você está Selecionando a pauta Então às vezes Tem uma notícia Que até é bacana Mas você vê Que não vai gerar Aquele interesse Na tua comunidade É mais uma coisa Pessoal sua Então você tem que Ter essa noção Pensar Nesse sentido Uma coisa que Além dos títulos Que eu fiquei Enfim Eu sou meio curiosa No processo de escrever Assim né Então acho que por isso Que pergunto mais pra vocês Mas além do título Acho que também tem Uma coisa do humor Que é necessário No texto Eu não lembro se era teu Era sobre Nem sei se é novo Mas enfim Era dos Cientistas Que se dedicaram demais Acabaram morrendo Quando estavam tendo alguma Enfim Inventando alguma coisa Então o cara Que tinha roupa Que ele achava Que ia planar Será que é o meu? Que ele achava Que ia planar E aí ele falou Que ia pular Da Torre Eiffel Falou que na verdade Ia ser um boneco Chegou na hora Ele mesmo Colocou a roupa Pulou e morreu Coisas assim E tem todo um jeito De você escrever Que assim Essa matéria Eu rachei o bico Por exemplo Pelo jeito de escrever Como que é pra vocês Assim É uma coisa que é natural Vocês tem que pensar Vocês concordam Com essa minha visão Do certo humor No texto Eu acho que Essa linguagem Mais humorística Quando você está Tratando do bizarro É essencial Até porque Às vezes você está falando De uma coisa Que não é tão legal Quanto parece Sabe Às vezes é o cara Que morreu Você vai falar Tipo Ah esse aqui Olha só gente Um vídeo do cara Se jogando Não Até porque a gente Não dá vídeo De cara se jogando Mas supondo Que acontecesse Alguma coisa assim Você tem que ter Essa linguagem Mais leve E também Para o próprio leitor Se identificar Identificar que aquilo É um post específico Que está num blog Que está uma coisa Não é às vezes Nem a cara De uma revista Não é o mesmo tipo De matéria Você fazer essa diferença É uma coisa Que vai te assar A tua curiosidade Vai dar a coceirinha No cérebro Mas que Enfim É bem diferente Você está ali Num lugar específico Do site Aquilo não é O que a gente Costuma postar sempre Então Tem que ter Tem que ter Essa piadinha Essa leveza Tem que ter Um jeito todo Certinho de contar É uma coisa que até A gente Busca desenvolver No pessoal Que está chegando Na redação A gente tem Nossos estagiários Lá Então quando eles Vão escrever post Para o blog Eles fazem Eles perguntam Será que está muito sério Você vai ajudando Eles a alcançar E também O tom certo De piada Você também Não pode exagerar E ficar muito palhação Senão o pessoal Tipo Dá risada De você no comentário E não leva mais Seu veículo a sério Então é uma questão Preocupante Você tem que tomar cuidado Com seus comentários Ali E uma coisa Que eu Pelo menos Eu tento buscar Ali no blog É conversar Com o leitor Eu estou mostrando Ali Estou falando Olha Você está vendo isso Que coisa esquisita Nessa pesquisa E aí O que você acha Com você foi assim Não sei Sabe Isso é uma forma De se aproximar E de acabar Mesmo entrando Nessa coisa Da identificação E tal A gente podia abrir Para Se alguém quer perguntar Acho que sim Enfim Oi 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 Boa tarde Meu nome é Francine E eu queria Meio que Continuar Essa pergunta Que você fez A respeito do texto Do humor É bizarro Mas é jornalismo E o que vai Para a fanpage O que vai Para o twitter Geralmente É o título Que vai Vale abrir mão De um bom título De jornalismo Para pôr alguma coisa Mais engraçada Por exemplo Esse é o vídeo Mais nojento Não é um título Que você colocaria Numa notícia Mas vale Mesmo assim Abrir mão Dessa parte De jornalismo Para chamar atenção Para o bizarro Olha Eu acho que Na verdade Ali na hora Que a gente vai Fazer a chamada Pelo menos Facebook Twitter A gente também Não vai No twitter A gente colocou Ali Ah Eu vi de mais nojento Mas esse é um caso Muito específico Sabe Quando tem realmente Uma informação maior Em volta daquilo A gente busca Fazer uma explicação maior A gente não coloca Só o título Só no facebook No twitter A gente busca Dar uma explicada Nesse caso Era para tiçar A curiosidade mesmo Mas não Normalmente A gente não deixa De lado Essa coisa jornalística De contar o fato Por trás É só em casos Muito específicos Tipo Ah Um vídeo De uma criança Que estava fazendo sucesso Ah O vídeo mais fofo Que você vai ver hoje Mas Em outros casos Tipo Para a nossa alegria Foi Ah Família brasileira Faz sucesso na internet Com cover De música evangélica Sabe Aí vai todo Um processo por trás É que eu acho Que a proposta é diferente Também Uma coisa é você Escrever uma matéria Mesmo que seja Para o site Da Galileu Para a revista Ou para a super Quando você vai fazer A matéria Ela tem uma proposta Diferente Agora o blog Pelo menos No Ciência Maluca A ideia dele É que ele tenha Um humor legal Que seja Bem humorada a notícia Então Se puder Se você tiver Não que vai ficar por trás É que Você vai noticiar Mas com Com a parte Bem humorada Da notícia Entendeu Então você não vai Não é que você está deixando Nada para trás É que aquela proposta É diferente É um jornalismo De correr atrás De estudos científicos Entender o que eles estão dizendo E brincar com aquilo Se a pauta permitir Alguém mais quer complementar Perguntar alguma coisa Você é estudante de jornalismo? Na verdade eu queria Só complementar Com essa questão mesmo Do sério E do bem humorado Que é uma Uma coisa que é Que a Super Está tentando lidar Com isso mesmo Porque a revista Passa essa Ela vende essa imagem De um conteúdo Mais sério E aí você De repente Tem um blog Que é sobre isso Só que as pessoas Gostam dele Então você não pode Simplesmente tirar ele do ar Então E tem coisas interessantes Ali dentro também Dentro do bem humorado Do bom humor e tal Então o que eles Estudam fazer também É separar A marca A ciência maluca E deixar só Dissociado da Super Mas é meio que nessa preocupação mesmo De manter a pegada séria Da revista De apuração e tal E de mostrar coisas assim Mais relevantes E ainda assim Manter essa parte Que fez sucesso Que é o Que é o Ciência maluca Parece que em suma Tem uma delicadeza também Para escrever os textos bizarros Quer dizer Não é uma coisa Aparentemente É algo mais Sei lá Leve talvez Mas tem todo um cuidado Para não ultrapassar Um limite do humor De uma pegada mais pessoal Uma coisa mais pessoal mesmo Além dessa coisa do humor Que também não pode nem ultrapassar De mais Nem de menos Tem todas umas Enfim Sumas sutilezas Para escrever Uma notícia Você não pode exagerar Em nada Você tem que manter O limite ali Oi Ninguém ia perguntar Eu vou falar de novo Então Eu perguntei Porque eu vou Nessa linha contrária De vocês Vocês têm a revista séria E encaixa o humor Eu trabalho Num blog de humor E estou tentando Encaixar o jornalismo Então eu pego Várias pautas da Super Várias pautas da Galileu Para adaptar Para o blog de humor E eu sinto que é muito difícil Assim Para mim Entendeu Às vezes abrir mão Por exemplo Se eu colocar uma pesquisa Eu não preciso colocar Que a pesquisa é de tal Que foi fulano que fez Que o doutor Não sei das quantas Porque a pessoa Que visita o blog de humor Ela não está interessada Nessa parte Específica Da pesquisa Quem fez Onde fez Como foi Ela quer saber O que é o engraçado Então Às vezes dói Ter que cortar Essas partes Para o pessoal E outra coisa Que eu queria saber De vocês É se vocês já chegaram A publicar alguma coisa Que foi mega engraçada Para vocês Na hora E no blog Ninguém gostou muito Assim Se é uma decepção Compartilhada A gente Às vezes Cai na tentação Principalmente Por estar na internet O tempo todo Vendo 9gag Reddit Mergulhada em meme De publicar uma coisa Que a gente acha engraçada Por estar imerso naquilo Mas nosso leitor Às vezes Não está Então você publica Um negócio Que tem muita cara De piada interna Sabe Mas Essa coisa De publicar uma coisa Que é mais engraçada Para a gente Do que Nos outros na hora Eu acho que passa muito Também por aquela coisa Que eu falei antes De você ter Outra pessoa Comentando junto com você Sabe Eu acho que você Pegou pesado aqui Ou não Galera não vai entender Essa piadinha Eu acho que passa mais Por você ter outra pessoa Alguém que você confie Comentando também O que você está pensando Em fazer Para ter o equilíbrio Eu não sei Se eu entendi direito Mas você falou Sobre o seu blog Você deixa as informações De onde veio a pesquisa Ou não Você deixa Ah tá Eu achei que você tinha E estava tirando Aí depois eu coloco Se você se interessou Quer ler sobre a pesquisa E põe o link Ah entendi Porque assim Na verdade a pesquisa Às vezes tem Sei lá Quatro parágrafos Se eu colocar um texto De quatro parágrafos De quatro parágrafos Num blog de humor Não vão ler Entendeu Eu tenho que reduzir Então essas informações Eu deixo embaixo Eu ponho o link Põe o fonte Para as pessoas Que realmente se interessarem Em entrar É que eu acho Que você tem que seguir Aquela coisa do jornalismo Explicar Como assim O que está acontecendo Por que que ele fez isso Como que foi O que que ele provou Por mais que seja Se ficar um pouquinho maior Sabe Eu acho que tem que estar tudo ali Senão a galera mesmo reclama Sabe Ah esse post está mal explicado Pena que ficou isso aqui de fora E tal E sempre colocar Porque quando você não deixa o link Geralmente as pessoas pedem Para que você poste depois E essa coisa Às vezes da gente pensar Poxa a internet A galera não vai ler Tudo que eu estou escrevendo Depende muito do assunto Se o pessoal se interessou Eles vão ler textos De parágrafos E parágrafos E parágrafos Sobre aquilo que você está escrevendo Então a linguagem O humor Ele ajuda muito nessa coisa Então é mito essa história De que a internauta Só lê três parágrafos E tem um tempo de atenção De um minuto e meio Não é Não é verdade Pelo menos ali na nossa comunidade A gente vê leitores que Vão até o fim Que comentam Que especificidade Sabe Então é Se você está com um texto legal Se a ideia é boa Você não precisa se preocupar Em fazer em três parágrafos Em dois Entendeu É uma coisa mais De você ter Essa leveza Na hora de tratar Sobre o assunto Não a extensão dele É isso né Acho que já dá para ensinar E tem alguém Boa tarde Tudo bem Tudo bem Luciana Carol Esqueci o seu nome Tudo bom Eu sou Andrigo Cremiato CEO da Promove Empilhadeiras A Luciana Inclusive me entrevistou Por telefone Há uns duas semanas atrás E eu fui alvo De uma das matérias dela Aí no Buzz Que é como vocês podem ver Ridículo pra caramba Mas gera visualização E a minha pergunta É justamente essa Até onde que o ridículo Ele acaba podendo trazer Uma imagem negativa Haja visto Que a gente tem Por exemplo A experiência nossa Que apesar de ser Uma coisa ridícula O Buzz do negócio Acaba compensando A pequena manchinha Que se fica na imagem Pra vocês Tudo que coloca lá Nem tudo necessariamente Tem que ser bonito Nem tudo tem que ser Bem produzido Então nesse sentido Vocês entendem Que o que eu faço Hoje por exemplo Como viral Pra bombar a minha empresa É interessante Olha Eu acho que Quando você fala De viral Tem um Também tem um limite Sabe Do que é Realmente ridículo Do que passa A mensagem No seu caso Que fez Pra uma empresa Eu acho que Foi válido No sentido Que você estava ali Falando sobre a sua empresa Você não estava Fazendo uma coisa Sem propósito A gente vê Pessoas que tentam A muito fabricar Virais Por ficarem famosos Na internet Sem motivo nenhum De te ver Muito videozinho Que mandam Até pra gente Ó gente Eu sou Como que é o termo Agora Designer de memes Sou designer de memes E estou aqui Com um quadrinho Com um vídeo Muito legal Eu queria que vocês Divulgassem Você vai ver Aquilo não tem Começo Não tem Pé nem cabeça Não tem contexto Seu caso Foi uma paródia Do Gunnam Style Que fez um Super sucesso Mas as vezes Tem um pessoal Que não tem muito A ideia da linguagem Toda Por trás de um viral As vezes Por trás de um viral É justamente a coisa De ser feito de improviso Sabe Não ser certinho Senão O que que Diferencia O viral Que vai Se propagar Pela internet De um jeito Espontâneo Do que de um vídeo Publicitário Qualquer Então Tem que Não sei se seria O ser ridículo A palavra Ter o contexto Sabe Ter essa Essa coisa De Fazer sentido No meio Que você vai Colocar aquilo Fazer sentido No Youtube Vou fazer sentido No Facebook Vai ser uma campanha Para o Facebook Entendeu É A adequação A adequação Ao meio Obrigado Que a Super Ela não Pelo menos No Ciência Maluca Não se apega Aos virais É mais a questão De estudo científico Então Não sei muito bem Como responder Mas Eu te ajudei Você quer Complementar Com alguma outra pergunta Ajudou Ajudou sim Eu acho que era Mais ou menos Essa a ideia Porque É o que eu trago Você tem Lógico A parte De ser uma coisa Mal produzida Mas se fosse Bem produzida Será que Chegaria a 70 mil Vios Será Exatamente Justamente A questão Que eu faço Fiz ontem Pessoal aqui Dos vlogs Ah tem que investir Em produção Tem Mas As vezes Uma mega produção Você nunca vai chegar Perto de uma Coca-Cola Perto de uma grande empresa Então as vezes É mais fácil Você ir para a corrente Do viral Mal produzido Mesmo Virar o caseiro Mas que tem um conteúdo Engraçado Tem um conteúdo Que tende a ser compartilhado Isso Na própria Galileu Recentemente A gente fez uma série De vídeos Com dicas da ciência Para você resolver Vai ser o dia a dia E eles não tinham Uma super produção Era eu Editando Um frila Que nosso João Que fazia O apresentador E era a gente Explicando Como você abrir Uma latinha De cerveja Usando papel Como você impedir Que a garrafa exploda Quando você chacoalha Ela É uma coisa super caseira E que fez mais sucesso Do que outros vídeos Da Galileu Que as vezes Eram bem mais produzidos Que a gente gastava Mais dinheiro Investindo naquilo Por ser para o Youtube Era uma coisa Que a galera Via lá O João Que tem uma cara De molecão Assim Fazendo aquilo Explicando Com uma linguagem Científica Mas que rendeu Bastante visualização Porque era uma coisa Que as pessoas Podiam se identificar Fazia sentido Para elas Obrigado Alguém mais Quer perguntar Alguma coisa? A gente tem Dois minutos Bom Oi Então tá Acho que a gente Pode finalizar Então a mesa Quero agradecer A Luciana Galastri 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 E a Carol Castro Obrigada meninas Pessoal Obrigada Todo mundo Bacana